Música Deus fez um mundo tão lindo, só belezas se rodeiam Colocando lá no espaço, lua nova e lua cheia Deus sobra a luz de vida, que o mundo inteiro caia No céu estrelas pararam, a lua e o sol passeiam Música Deus fez um mar azulado, é o castelo da sereia Fez peixe grande e pequeno, e também fez a baleia Fez a terra onde formei, meu cafezal de ameia Machado cheio de água, onde meu arroz caixinha Deus fez cachoeiras lindas, lá na serra setenteia Fez papagaios que falam, passada que gocheia Da garacanta de bando, a natureza ponteia Dos cartireiros de pena, que no galho sabateia Música Mundo velho mudou tanto, que já está entrando areia Grande pisa nos pequenos, coitadinho desdorteia Quem trabalha não tem nada, enriquece quem tá feia Pobre não ganha demanda, rico não vai pra cadeia Na moral do velho mundo, quem não presta fisoteia Os mandamentos de Deus, tem gente que até odeia Música E que já se está vazia, antigamente eram cheia O que é ruim está, o entanto, o que é bom ninguém tremeia Música Pra Caxicó de Lorreia Tem até mulher telada No lugar da Santa Ceia Só Deus pode dar um fim No que o diabo desdorteia